Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida Eles só perdem O super grêmio tá demais nos trazendo alegria Tem o Breno, DC e Rafinha Agora também tem o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago Que jogam mais que os colorado E é como diz o Michael Vocês conhecem o tal de Dourado Quem é Dourado, quem é Dourado? Me responde quem é Dourado Dourado, Dourado Para alegrar a nossa semana Estamos vindo dos colorados Mais um título conquistado Outra campeã do estado E Rafinha que atrai Caneco Caneco, Caneco Donde esta Rafita é Caneco Caneco, Caneco O tag Rorajas Original É o grêmio maior do sul Douras Costa vai jogar Mas nem estreou ainda Ansiedade Tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba Eles estão perdidos na vida Eles não ganham mais nenhuma taça Nem sequer o título do estado Coitado dos colorados Coitado dos colorados Daí está tudo borrado Pelo Grêmio ganhando de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo O Rafinha e o Diego Souza Eles fizeram um pagode pesado Zoarão os colorados E Yuri Alba do coitado E nós vamos fazer um minuto de violência do colorado Morreram de novo Morreram de novo, coitado Grêmio maior do estado É, não deu mais uma vez Mas o título gaúcho Super Grêmio está formado É os curis Mas nem estreou ainda Ansiedade Tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba Eles estão perdidos na vida Eles não ganham mais nenhuma taça